E agora vamos falar de esporte. Mais atletas brasileiros subiram ao pódio nesta quinta-feira nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. O destaque ficou para o boxe e o ciclismo. A noite foi de medalhas para o boxe brasileiro. O estreante em jogos do Pan, Keno Marley, de 19 anos, ficou com a prata depois de perder a luta decisiva para o cubano Júlio Lacruz, na categoria 81 quilos. E no boxe feminino, num placar apertado de 29 a 28, a brasileira Júciellen Romeu, que foi para um confronto final com a argentina Leonela Sanches, também ficou com a prata, na categoria até 57 quilos. No ciclismo, os brasileiros ficaram com o bronze depois que os adversários mexicanos cometeram duas largadas falsas. No quadro de medalhas, o Brasil está na quarta colocação, com um total de 43 medalhas, 19 de bronze, 12 de prata e 12 de ouro.